Olha a TVR aí, gente! Eu e Sônia Gonçalves, estamos aqui, né Sônia? Com certeza, carnaval é aqui no Ipanema também, né? Pra levar pra vocês mais um programa fantástico, cheio de alegria, energia e gente bonita Sônia, como tem gente bonita aqui hoje, não? Sempre no Ipanema tem gente bonita Então a feijoada do Ipanema, a vigésima quarta feijoada do Ipanema Já é tradição no carnaval, então a gente tem que gravar aqui também, né? E lógico, a gente tá aqui pra mostrar tudo pra vocês, não sai daí! Eu estou aqui com o Coronel Valdir e com a esposa dele, essa beldade A Viviane Minha Chará, que está maravilhosa, jornalista Eu quero saber o seguinte, o que vocês estão achando do tema do Caribe? O tema está bem apropriado pra o momento, muito calor, muita animação Realmente o carnaval esse ano no Ipanema promete, acredito que vai ser um dos melhores É o seguinte, gente, tá lotado, não tem espaço pra passar em lugar nenhum Mas tá maravilhoso! Todos os anos você vem, Coronel? Todos os anos eu venho aproveitar, porque é um ambiente familiar, muito agradável Onde as pessoas, muita gente se conhece Então fica realmente um ambiente bastante seguro Pra que a gente possa se divertir à vontade Olha, a Viviane falou assim pra mim, eu não quero falar de jeito nenhum Mas eu tenho que perguntar o seguinte Quem fez a sua fantasia? Porque ela tá maravilhosa, Viviane Fala pra mim Obrigada! Foi minha costureira, Nancy, e ela caprichou Eu também achei, mas eu tô básica, perto de vocês aí, perto de tanta mulher aqui Eu tô básica, eu acho Você tá linda, tá maravilhosa, tá arrasando! Obrigada! Que obrigada! A gente gosta de se arrumar pra vir aqui, né? Você gostou do tema? Adorei! Adorei! Tem tudo a ver com a energia, né, da data Muito legal! Nós estamos aqui agora com o nosso prefeito, José Caldini Crespo Que nos dá honra dessa pequena fala Uma pergunta A polêmica do carnaval Você é carnavalesco As escolas de samba não terão ajuda de custo esse ano Mas mesmo assim criou uma certa polêmica O que você me diz a respeito? A liberdade fala mais alto Cada um tem o direito de escolher o que faz nesta época Faz parte da cultura do brasileiro A questão, ao meu ver, na prefeitura é somente financeira Nós, infelizmente, recebemos um governo falido Sem recursos Não tivemos nem opção este ano de ajudar mais ainda o carnaval Estamos ajudando no máximo que é possível Através de uma certa estrutura Mas, sabe, essa dificuldade está mostrando um outro lado Das escolas de samba, dos blocos Do povo sorocabana que gosta desta festa popular Sabendo que nós somos a favor, mas não temos recursos Estão fazendo de tudo para garantir um carnaval Mesmo que simples, pequeno Mas que venha do coração do sorocabano Martínez, você é um folião, né? É, é verdade A gente sempre faz com que a nossa cidade seja feliz E é importante fazer com que as pessoas comemorem todas as datas Não só as datas religiosas, cívicas Mas também as datas festivas Tanto é que fiz um projeto em relação aos festejos populares na cidade Gostaria que você deixasse uma mensagem Para os foliões sorocabanos Que eu sei que você gosta E você vai deixar uma mensagem para nós É o que a gente deseja a todos Que curtam bastante o carnaval Com responsabilidade E evidente Sempre vendo aquilo que você faz Que não atinja o próximo E sim a sua felicidade própria Galera, olha só Eu estou com essas meldades aqui Que também fazem parte da diretoria do Ipanema Olha só Eu quero saber o seguinte Dá para contar para a gente Qual que é o tema do ano que vem Ou ainda é segredo? Ano que vem? Ah, não sei Ano que vem? Tem que esperar A diretoria vai mudar E eu não sei o que vai ser Esse tema é decidido como? A gente faz o tema Vocês decidem o tema A sociedade que pede Ou vocês fazem alguma coisa Em reunião mesmo? Não É nós que sugerimos o tema Depois há um design que desenvolve O Abadá do coração E quem que fez o Abadá de vocês? A Bônica Miné Gente, olha que lindo Maravilhoso Produção Pega o Abadá Está fantástico Um beijo para a Mônica Que também esteve no nosso carnaval Eu quero saber o seguinte Como que está esse ano Para vocês? O ano Como que está esse ano Aqui para vocês? Está maravilhoso Como sempre A peçoada de Ipanema Sempre é o carro-chefe do clube Sempre é maravilhoso Eu tenho a honra de entrevistar o Davi Que é presidente do conselho aqui do Ipanema E eu quero saber o seguinte O que você está achando dessa noite fabulosa? Maravilhoso A peçoada do Ipanema Já é um evento de tradição Do clube e da cidade de Sorocaba Reúne aqui todos os sócios Com essa alegria contagiante Que você está tendo a oportunidade de conhecer Gente, é contagiante mesmo Está lotado Quantas pessoas será que tem aqui hoje? Nós estamos calculando aí Mais de 1.200 pessoas tranquilamente Quantidade excelente Um ambiente familiar Que todo mundo consegue se compraternizar E divertir abundantemente Até a hora que Deus quiser Olha, eu acho que é uma das festas Mais bonitas da cidade Eu quero parabenizar Ah, obrigado Com certeza Obrigado aí à TVR A sua cobertura Que manda as imagens para toda a região Divulgando o trabalho Do presidente Enio Landuco E de toda a diretoria do Ipanema Clube E como eu disse Uma festa já de tradição Da história do Ipanema Da história de Sorocaba Nós estamos com o doutor Enio Landuco Presidente do Ipanema Clube Que está na sua última feijoada Qual é a sensação que o senhor está sentindo Nesse momento De ser a última Olha, Sônia Na realidade é dever cumprido Foram duas gestões Dois e quatro Mas eu já venho vindo ao longo do tempo Sendo diretor do Ipanema Secretário Vice-presidente Diretor de esporte Então é uma vida dedicada ao Ipanema Ipanema pra mim É uma extensão da minha casa E a gente fica satisfeito Dizem que a gente fez uma gestão Boa Gestão Que profissionou Melhorias pro clube Pros associados E sempre corando pro carro-chefe Que é a feijoada É isso que você está vendo aí É um sucesso Gente, olha só Eu estou fascinada Eles acabaram de descer do palco Eu vou falar aqui com o Dentinho Dentinho, de onde você é? Nós somos de São Paulo São Paulo Da empresa Mais Brasil e seus eventos É uma empresa só de apresentações? Exatamente É uma empresa só de apresentações Trabalhamos com todos os tipos de danças e ritmos Vocês não são de nenhum lugar específico assim? Não Nós somos profissionais do samba Cada uma das mulatas Trabalha com cada escola de samba Rosas de Ouro Vai Vai Gaviões Cada uma é integrante de escolas diferentes Como que você escolhe essas mulatas maravilhosas? Eu falei com algumas Umas são da Vai Vai Mas eu vou te dar uma opinião Para você falar com uma intérprete Aqui, a Arrasa Que é a minha parceira A Priscila Rodrigues Quem é a Priscila Rodrigues? Você, você arrasa a Priscila? Você tem que arrasar A gente tem que dar o nome, né? Nós gostamos Todas nós gostamos muito do carnaval Corre no sangue na nossa veia Eu falei com algumas aqui nos bastidores E vocês não se apresentam só no carnaval É isso? Não, nós trabalhamos com carnaval Carnaval não é só agora em fevereiro Carnaval é o ano inteiro Janeiro, fevereiro, março É o ano inteirinho Para sambar tem que ser mulata? Não, exatamente Tem loira, tem branca Exatamente, tem uma ruiva no meu elenco Oi, a ruiva Uau! Você samba bem, ruiva? Acredito que sim É Isso Samba um pouco aí para a gente ver Uau, galera Olha só Olha só Eu quero terminar com todo mundo sambando Vamos lá, todo mundo sambando Uau! Que coisa linda Ah, eu não samba também Glória também samba, né? É isso aí Carnaval é aqui Na TV regional, galera Não sai daí Vai lá, Sônia Nós estamos aqui com esse grupo Uma parte desse grupo De piratas, mulheres E dos maridos que estão lá dentro Mas hoje agora nós vamos falar com a Luciana Ferrari Porque elas ganharam o primeiro lugar em animação Lu, não é a primeira vez que vocês ganham esse prêmio, né? Não, nós ganhamos todos os anos Nós já temos seis anos Originalidade e animação Nós ganhamos Nós temos um stander em casa só para os troféus Que a gente ganha Olha, o ano passado eu sei que tinha o nome o grupo E esse ano também tem nome? O nome é o mesmo, né? Ipa-animação, sempre É o mesmo bloco Esse ano nós colocamos o... Os terrores do 7 de maio E assim termina o programa de hoje Com toda a alegria da beija-flor para você Porque carnaval é aqui na TV regional Olha a TVR aí, gente! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti